No YouTube, se você quiser, se fica à vontade pra entrar lá, é Natália Valencia, Natália do PH E pode me chamar no Insta também, vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Amém, vamos lá? Nesse momento, se você puder, sabe-se, abre, abre o seu coração Abre a sua mente Dê realmente espaço ao Espírito Santo de Deus, pra que Ele ministre no seu coração Pra que você, sabe, sinta quebrantado, pra que você se derrame na presença dEle Amém? Tu és o nosso Deus, Pai, tu és tudo pra nós E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, receba tudo Receba todo louvor, toda honra Amém Não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim Peço a Ti, oh grande Deus E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim Coração Que eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim Que eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim E não há outro além de Ti, se eu te ofereço, Pai, tu és tudo pra mim É o nosso poder, por isso vem sobre nós, mas...